Olha a montanha Aqui está ele monumental Pergunta se eu gosto de uma ponte Não posso ver uma que eu tenho que atravessar Essa aqui é uma ponte É uma ponte de ferro, antiga ponte de estrada de trem Salvo engano, que eu li E é bem rústica Olha aí, é sobre um rio Tem pouca água Olha que vista O pessoal fica pegando pedra Os peoros E lá pra cima É El garganta del diablo Então vamos atravessar Essa belezura E vamos a pucarada aqui O cara São 23 De junho E deve ser uns 15 15 e 30 Por aí O pessoal fala pra atravessar ali em cima Eu atravesso aqui embaixo Você já atravessou aqui É um cachorro Aí, perro O perro lindo Graças Ah, ali Me parece ser um sítio arqueológico Será que tem que subir a pé? Ai, ai Parece que sim Vamos lá, né? Finalmente um lugar com muito calor Olha Vou visitar aqui Pucará de Tchucara Pucará de Tchucara É um Creio que um sítio arqueológico Olha cá Vamos lá 500 pesos Tipo 20 reais Um ingresso Encontrei aqui uma figura Casa é o brasileiro Ah, aqui fizemos uma canção para os brasileiros Sim, claro Brasileiro, brasileiro Que amargado se te ve Maradona é o mais grande É o mais grande que Pelé Não, não, não Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande Pelé é o Brasil? Não, Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande Sim, Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande É o mais grande É o mais grande É o mais grande Maradona é muito grande Muito grande Mas Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande Sim, Pelé é o mais grande Pelé é o mais grande Graças Graças amigo Muito bom Muito bom Ninguém é de ferro, né? O calor aqui agora está bravo Vou chupar um picolézinho de laranja E visitar ali o Pucará de Tchucara Bora Olha aí Olha Delícia Delícia Alguns setores foram reconstruídos no século XX Não foram utilizadas técnicas construtivas durante a época pré-hispânica Vamos ver aqui Olha aí Eu acredito que o pessoal era baixinho Porque essas portas são todas pequenininhas Baixinhas Olha aí Devia ser um quarto Legal Vamos percorrendo Olha a vista Caraca É muita montanha Olha Cactus e mais cactus Olha aí Show O difícil é subir Olha Aqui acho que são originais Fizeram aquelas construções lá na entrada Para a gente ter noção De como era Agora Agora aqui já são as ruínas Agora aqui já são as ruínas originais Óbvio que não tinha esses cactos aí Acho que não Olha aí Aqui embaixo também Aquela sombra ali é minha Tchauzinho Olha o cactus A vista Bora Vamos subir Vamos subir Bonito Ali tem uma parede original Que está escorada Com umas madeiras Olha aí Muito cactus Muito espinho Olha aí Muito bonito Ali tem uma igreja Olha aí As ruínas originais Cara Olha isso Olha Show de bola Mais cactus Show Era um formato de igreja mesmo Púbito Púbito, né Ali na frente Tem uma passagem aqui E aqui deveria ficar Como é que fala Os seguidores Da religião Olha Olha a carreteira Que doida Olha E ali Está tipo Cara Olha a montanha Que doida E aqui É o Pucará Vamos lá Naquela Naquela Aquele negócio lá Não sei que mexeu aqui lá Bora lá ver como é que é A montanha Que doida Olha a montanha Aqui está Monumental Em forma De pirâmide Cactus Em volta Vamos ver lá dentro Eu errei ali Não é a carreteira A carreteira É aqui Olha E aqui Vai embora E eles empolgam Terminar Esse monumento E aquilo ali É O que tem Olha aí Pucará de Tio Cara É um Um sítio arqueológico Então pause aí E lê Para poder entender Desde lá Conquista Mas o povo Resiste A história E a memória Está presente Em Um sei o que Dos povos Nossa homenagem E nosso compromisso Maio de 2006 Trabalhadores De cara Homenagem Aos arqueólogos Cara Isso aqui É Muito surreal Olha aí Grande Aqui Olha A trotinha E aqui Na entrada Tem um jardim Botânico É um jardim Botânico De cultura De cactos De cactos Sim Sim De cactos É de todo um pouco É de todo um pouco É de todo um pouco Botânica É de todo um pouco Ah sim Marjorie É cactos Sim Ok Graças 4 graus Não é possível É isso Bora É a terceira vez Que eu venho Nesse canto Aqui E ninguém Atende O que eu vou fazer Eu vou armar Barraco E vou ficar Se aparecer alguém Eu falo Ai Não apareceu Ninguém Mas me parece Que Vamos ver Aqui é melhor Porque Pelo menos Bate sol De manhã Na moto Tem banheiro Já olhei Vamos ver Se chegou Alguém Aqui Barraca armada Não está frio Não está frio Eu estou até Sem camisa Aqui Um pouco suado Porque Armar a barraca Sua E O importante Bate sol Vai bater sol Na moto De manhã Porque está Com problema Para Para pegar Olha ali Só tem uma pessoa Uma barraca Não vi ninguém Aqui E tem aqui Um trailer O motorhome É um camping Tem até iluminação Creio que de noite Não vai ficar Não vai fazer Não vai estar escuro E a previsão É de Menos dois graus De madrugada Vamos ver Vamos ver como é Que a gente se sai Eu tirei aqui O segundo da pele Porque eu estava Todo suado Com ela Aí deixei ela Aqui Para Já secou E Aqui é bom Que fecha A porta Ali Acho que Oito horas É seguro Estou em Tio Cara E amanhã Eu vou subir Aquela serrinha Ali Até a garganta Del diablo É isso aí Basamento Na Está bem cala Aqui Continua Mas nada Muito sério Estou indo Devagar Trocando Essa gambiarra Que eu fiz Aqui Todo dia Olha Está cheio De óleo E acho Que vou chegar Tranquilo Em Brasília Assim Bora Vamos ver Como é Que vai ser Olha Minha Minha mansão De hoje É Quarto privativo Com luz Armários Para botar Na bagagem Travesseirinho Saco de dormir Aqui tem Uma varandinha Para guardar A bota E Sei lá O que mais E Paisagem É o que importa E garage É uma garagem Aqui também Para a guerreira É isso Vamos ver Como é Que vai ser De madrugada A menos Um Menos Dois Graus Eu fui Comprar Água Aí voltei Agora Quase Oito Horas O campo Iluminado Segurou Aqui está A moto Agora Vou entrar Para a barraca E só Vou sair Amanhã Pelas Dez Horas Vamos ver Como vai ser Se for Tudo bem Vou acampar Na cordilheira Uau Bom Minha primeira Noite De camping Aqui na Argentina Tô em Tio Cara Eu resolvi Acampar Aqui Porque A previsão Para madrugada Aqui É só De 4 graus 3, 4 graus Então Vamos ver Com o meu Equipamento Que eu trouxe Se Vou resistir Legal Se resistir Beleza Vou acampando Em outros lugares Onde a temperatura Vai ser negativa Até Ver Até Aqui Até onde Eu aguento Vamos ver Amanhã Eu falo Como foi Tchau